Magueira Eu morro com seus barragos armados Quando a mangueira te despertou, todo mundo te conhece a noite. Pelo som do seu chão e a vontade do seu amor, cedou, a mangueira chegou. Pelo cedou, cedou, a mangueira chegou. Pelo seu mangueira, mangueira é o meu passado e glória. E o seu mangueira é o meu passado e glória. É o meu passado e glória. Vamos para a gente buscar a mangueira, mangueira é o seu celular e a mangueira. Pelo amor, cedou, 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 cedou. Pelo amor, cedou, 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 cedou Obrigado.